É melhor sair da frente, nós grandeão, terror, voltou, blog sem carros... Fala minha tropinha, começando mais um vídeo aqui nesse canal insano, que faz tempo que eu não apareço. É verdade. Mas estamos aqui pra gente, né, fazer a missão do hype e voltar aí pra uma beleza da família. Galera, ó, hoje a gente vai fazer PPP pra minha amiga Kathleen, linda, maravilhosa, rosona, sexy, não pesquisem. Trem bala e clarinha. Beleza? Então já vamos começar. Vamos começar com esse cara aqui, ó. Mobi. Você conhece Mobi? Conheço, pego. Eu passo. Passo? Tem certeza? Pego. Então tá passado. Número 2. Esse aqui se chama fluxo facção. Ave Maria. Eu passo. Passo? Uhum. Eu também passo. Passo. Passou? Passado. Tem uns aqui que não tem como vocês não pegarem, mas vocês falarem assim, não pegam, é um pecado. Esse aqui, ó. É mesmo? Esse é jogador de LOL. Mix RJ. É bonito. Pensa. Pensa? Uhum. Boa. Eu também peço. É... Pô, tu não caga esse pensamento aí, hein? Vamos dar uma para trabalhar com as minas, que as minas, elas respondam também. Raja FF. Ai, que linda. Bonita mesmo. Gatas. Vai, trem bala, começa. É difícil mesmo. Se você falasse que não pegava, eu bati em você. Eu peguei. Raja FF. Eu pego. Vocês vão pegar também ou não? Eu pego. Eu pego muito. Pega, Gustavo. É Maria. Pegaria também. Tropa Cindy. A Cindy é gata, mano? Cid é bonita. Ela é da hora. Eu pego. Eu pego. Nossa, mulher não. Pegaria. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Novo influenciador da tropa. Isa Pinheiro. Eu não conheço essa. Ela é bonita. Eu pego. Eu pego. Vou conhecer mais aqui, ó. Pego também. Olha aqui. Gatas que eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. O Luana está agindo. Não sei de onde você é, meu filho. Mas aqui na brincadeira não é pego. Bonita, mãe. Muito gata. Maravilha. Vamos voltar para os homens aqui que nós é muito... Nobru. Ah, pegada também. Enganinha. Eu pego. Nobro apelar. Que pego. Eu pego. Não, olha. Eu sou difícil. Essa aqui é a lenda. Tchunayne. Ah, eu acho que sim. O Tchunayne? É, eu achei o meu amor. Gente, o que é isso? Malhaçã. Agora, esse aqui vocês vão ter que pensar bem antes. Calma. Esse aqui, ó. Vai comentando o que você está achando. É, o gato é lindo. Você sabe de quem eu estou falando? Não sei. Eu não tenho nada mais. Esse aqui, senhoras e senhores, que elas estão vendo é nada mais, nada menos do que essa lenda aqui, ó. Utsuamori. Pega, pensa ou passa? Eu penso. A mulher desde uma hora que é essa, vendo assim, quero ver também. Deixa eu ver quem vai pegar. A paca vai bater. Eu, eu faço. Ixi, a polícia até chamou. Agora, fode... Filha da ponta. Boa. Ah, não. O outro troca. Olha que desgraça. Ela passou vocês, meu parque. Isso aqui, ó. Vocês e vocês, eu acho que eles que pegariam, hein, gente. Eu pego. Ah, o outro, eu pegaria na paca. Isso aqui. Você pega, pensa ou passa? Estou pensando de geral. Não, esse aí, eu não sou pra olho, né, minha amiga, aqui. Aham. Pegaria? Pega. Pega. Eu não sou amiga pra olho. Três bolas, minha prova. Poxa, você pensa ou passa? Poxa, você pensa ou passa? Eu pego também, mano. Você pega. Eu virei e falei, mano. Tu tá ficando doida. Porque desde, tu já tá na minha cama. Xí, cara. E eu, rapaz, eu gosto do funcionário, hein, mano. Ih, rapaz. Ficou vermelho já. Ave Maria, mano. Tô zoando. Olha, gente. Uau. Ave Maria. Esse gato aí, quem é esse gato aí? Eu pego bastante, mano. Quem é esse gato aí? Esse gato aí. Bah, eu penso. O que? Eu pego. Gente, tá atacando. O patrão sano, patrão. E o gato, a tropinha. Tu pensa porque tu pensa na demissão. É. Eu tô no futuro, entendeu? Eu tô no futuro. Vamos ver. Falta mais alguém? Hum, da Cruz. Já foi da Lugans. Não foi da Lugans. É bonito, hein. Eu pego. É. Ah, é tipo, parece que eu senti o mesmo. É, parece que eu senti o mesmo. Ah, existe pra minha amiga aqui, eu penso. Gente, eu não tô aqui. Opa! Olha, me deixa, olha, me deixa. Tá bom, né? Da Cruz. Presença pra minha amiga aqui. É só a capa na trampa. Hum, esse aqui, ó. Coloca esse aqui, gato. Não tem como ela não pegar. Ah, não. Esse aqui vocês não tem como pegar, mano. Esse aqui... Não adianta, mano. Quem é ele? Esse aqui, mano. Se não pegar, até eu fico brava. Ih, meu Deus. Não tem como, mano. Ah, que a gente tá falando que pega. Homem perfeito, né? Tá fazendo roda. Que nem os guris aqui. Ah, esse aí é gato. Ele é gato também. Senhoras e senhores. Ele é parecido com... Esqueci o nome dele. Qual? A gente assim falou... O curinga. O curinga. Ah, tá. Não, eu acho que ele é parecido com... Esqueci o nome. O que aí? Esse aqui é parecido com aquele do Fluxo. O dobro? Ela tá achando meio parecido com ele. O curinga pro dobro? Nossa, não. Não, não. Eu achei que ele é parecido. Tá com quanto de miopia? É. Ah, eu achei que ele é parecido. Pega, pensa ou passa. Curega. Não, pega ali. Ela pegou ela do outro. Eu peço. Não, mano. Como é que a cara tá pensando? Acabou esse bicho. Rapaziada, obrigado a todos que assistiram. Valeu. É nóis. Ela pensa no corpo. Ah, vai até aqui. Acabou. Ela tá pensando. Ela tem coragem. Gente, eu gosto de conhecer, conversar. Não, meu irmão. Não, não existe, mano. O homem é bonito, mano. Não adianta. Mas é que eu não fico só com beleza. Não, mas isso aqui não é sério. É só um vídeo, mano. Não, depois de papo. Não, mas assim, tu pegaria primeiro a beleza. Depois o papo. É, então eu pegaria tudo isso aí. Ah, senhores. Esse homem pode ter mudo, mano. Esse aqui é mudo, mano. Vocês tem que ficar com ele. Ó, o trem bala ficava. Ficava? Nossa. Sete dela. O táfio dela. Mano, eu passo. Passa? Passa. É o dela, o amigo, o parceiro. Ih, patrão. Eu passaria. Eu passaria. É só... Um táfio. Um de três pernas. O dela tá muito fraco. O dela. O dela. O dela tá muito fraco. Não troca. Que mais? Agora eu já comi, mãe. Se eu e com as meninas, que a gente arrumou alguma coisa, hein? Ai, a gente arrumou alguma coisa de mim. Ai, a gente já foi, já. Ele ia passar a roda em você. Já foi? É verdade. É. É o gato e o trem bala que não perdão ninguém. Até agora, eles passaram a roda em todas as morias. E pegaram todas. Todas. Olha, de mulher do cenário acabou. Já não tem nenhuma nova que a gente nunca fez lá. Vai. Lara Silva, Lara Silva. Lara Silva? Todo mundo pega a Lara, cara. É verdade. Não tem como. Fala o que você quer. Ele falou porque ele quer pegar a Lara. Fala. Lara Silva! Não tem como. Quem é a Lara Silva? Deixa eu ver. Você não conhece? Meu Deus, você que desatualizada. Incrível. Você não conhece, não? É uma loirinha. Loirinha? Não sei, mas às vezes ela está linda. Ah, ela é linda assim. Lara Silva, essa linda aqui, ó. Meu amigo. Você pegaria, mano? Opa! Ela é linda. Alô, Lara. Tchau. Chama no Instagram. Fazeada. Fazeada. Eu acho que é isso, mano. Não tem mais. Mais pessoas. Acho que vamos guardar mais pessoas. Quem vocês queriam ver no próximo PPP desse canal? Comente. Liga na descrição. Comente aí. Comente aí. Na hora de se comentar. Tudo bem que comentar na descrição é um pouco difícil, mas boa sorte. É, comenta aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.